Acontece neste sábado na Catedral São Paulo Apóstolo a partir das nove e meia da manhã a celebração que dá posse ao novo Bispo de Blumenau, Dom Rafael Biernask. Seja bem-vindo a Blumenau, a Diocese São Paulo Apóstolo. Sim, caríssimos telespectadores, é uma grande alegria chegar em Blumenau. Já fui acolhido e agora tomarei posse no dia 29, às nove e meia da manhã, na Catedral Metropolitana. É uma ocasião para nos conhecermos e fazermos um percurso na caminhada de nossa existência. E qual é o seu perfil como padre, agora como bispo? O perfil significa ser seguidor e evangelizador de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus é o centro de nossa existência, é Ele que nos revela a Deus e nos ensina também a perfeição da pessoa humana, o modelo, aquele que ama as pessoas, que serve, que ajuda, que justifica, torna boas as pessoas. O seguimento de Cristo é o nosso perfil. O senhor é natural do Paraná, da cidade de Curitiba, está na vida religiosa, já faz um bom tempo, trabalhou inclusive no Vaticano, né? Sim, fui padre na Diocese de Curitiba por seis anos, 22 anos trabalhando, vivendo em Roma e 16 anos trabalhando no Vaticano. E depois, os últimos cinco anos, trabalhando em Curitiba como bispo auxiliar, nos últimos nove meses como administrador da Arquidiocese de Curitiba. E agora, no dia 24 de junho passado, o Papa, então, me nomeou e foi a publicação desta nomeação como novo bispo terceiro de Blumenau, justamente no dia em que a Diocese de Blumenau completou 15 anos. Bom, é um momento importante que a sua posse aqui como bispo, os fiéis possam prestigiar esse momento histórico. Sim, a catedral será pequena neste dia. São muitos os convidados, mas também muitos que vêm. Por que é um ato importante? Por que é um ato importante? Neste dia, vai-se ler o decreto em que o Papa nomeia o bispo. O bispo senta na cadeira, na cátedra. É um gesto para dizer que o bispo se coloca agora a serviço do governo, do anúncio, do poder de Deus. Qual é o poder de Deus? De nos amar, de nos transformar, de nos reunirmos. Eu vou me colocar a serviço deste poder. E sábado é a posse, a posse deste anúncio e também do início oficial deste trabalho, deste serviço, deste amor arquidiocese. Tem um ato jurídico que é o ato também de responsabilidade da administração. Por isso, esta posse significa isso. Mas também se trata de colocar-se agora a serviço pastoral. Isto é, que Deus manifeste o seu amor através de todo o meu trabalho concreto. Muito obrigado ao bispo Adão Rafael, que tem uma posse neste sábado na celebração na Catedral São Paulo Apóstolo, a partir das nove e meia da manhã. A TVL, nos canais 19 da BTV e 14 da NET, vai transmitir ao vivo esta celebração que, repito, dará posse ao novo bispo da Diocese de Blumenau. Vilmar Minosso, para a TVL.